Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um áudio do Espaço Desprograme-se. E hoje a gente vai bater um papo sobre autoestima. Eu tô numa vibe de trabalhar com esse tema, tô produzindo um conteúdo muito legal, muito, muito, muito bacana pra quem quiser adquirir. Mas eu já queria trazer alguma coisa pra gente aqui hoje e eu quis trazer em forma de áudio, porque eu acredito que o áudio tem a vantagem de enquanto você me ouve, você tá mais com você, né? O vídeo você pode se distrair comigo, com a minha roupa, com o meu jeito de me expressar, mas no áudio é legal até você fechar os olhos ou você tá num local mais silencioso, colocar fones, porque você vai tá passando esse momento de reflexão com você. Então é importante às vezes a gente trazer os áudios, além de ser um pouquinho mais prático, né? Ajuda nesse sentido. Autoestima, gente, é uma coisa assim, que a gente acha, que a gente tem uma noção do que é. E como a maioria das pessoas tá fora desse quadro de autoestima saudável, porque o mundo nos faz assim, né? Nos constrói pra sermos pessoas com baixíssima autoestima e excelentes consumidores, né? O que acontece é que a gente acredita que uma pessoa que tem autoestima é uma pessoa que admira, ama e tá 100% satisfeita com todos os seus aspectos, né? Então, nossa, eu, Bárbara, tenho autoestima porque eu me acho muito gostosa, porque eu acho o meu corpo perfeito. Eu tenho autoestima porque eu sou uma pessoa que me sinto muito bem, muito saudável. Eu tenho autoestima porque eu tenho uma família maravilhosa, eu me sinto amada, eu me sinto abençoada. Gente, autoestima, na verdade, é a capacidade de você ser compassivo e resiliente consigo. Então, o que que é isso? A autoestima não é essa coisa da autoestima do Big Brother, né? Não, ó, como eu sou gostoso e beijo os músculos, não. A autoestima, gente, ela é uma coisa assim, ok. É, eu tô com febre, né? Ou eu tô gripada, ou eu tô com cólica, tô menstruada, ou seja, eu tô ruim aqui por algum motivo. Não tô rendendo bem no trabalho. Mas é isso que eu posso ser hoje, né? Então, eu me aceito, eu aceito aquele estado, eu aceito aquele meu momento, porque eu tenho compaixão, sou compassiva, eu tenho compreensão comigo de que aquilo é uma fase, de que aquilo faz parte de uma limitação humana, normal, comum da existência, e que aquilo vai passar. A autoestima não é uma luta e uma briga com as suas imperfeições. Quanto mais você luta e briga onde você acha que tem imperfeição em você, mais baixa a sua autoestima. Algumas pessoas falam assim, Bárbara, mas eu tenho baixa autoestima porque os meus pais falavam, minha mãe falava que eu era gorda, eu já tive uns depoimentos assim, menina, você é muito gorda, você tem que emagrecer. A própria mãe falava isso com a filha, desde pequenininha, menina. Ou o pai falava, você é muito burra, você é muito incapaz, nossa, você é sonsa, você tem que trabalhar de atendente de supermercado que você nunca vai conseguir nada. Já tive depoimentos reais nos atendimentos. E aí eu falo assim, sim, tudo bem, ok, seus pais falaram isso, te trataram dessa forma, mas várias outras pessoas, na mesma situação que você, agiram de outra forma. E você mesmo, sendo tratada por outras pessoas dessa forma, agiu de outra forma. O que é isso? Vou dar os exemplos. Então, vamos supor dois irmãos de uma idade muito semelhante, criados do mesmo jeito, na mesma família. O pai e a mãe, né? Nossa, você é um incompetente, nossa, você tem que se ralar muito na vida pra conseguir, vamos supor. Foram tratados da mesma forma. Um dos irmãos ficou com isso, dizendo, nossa, ai, minha mãe tem razão, né? Minha mãe tem razão, eu nunca vou conseguir nada. Ou então, ai, nossa, eu nunca namorei na minha adolescência porque todo mundo falava que eu era feio, que eu era feia. Aí eu fiquei com isso. E um outro irmão, uma outra irmã, na mesma família, criada do mesmo jeito, passando pelos mesmos traumas de adolescente, né? Que todo mundo passa. olhava pra que ele falava eu, hein? Meu pai tá falando esse negócio que eu sou incompetente. Ô, gente, coitado do meu pai, ele é tão ignorante. Olha, que homem ignorante. Ah, mas eu até entendo meu pai, sabe? É porque ele é muito bruto, ele foi criado de uma forma muito grosseira pela vida, passou muita dificuldade. Que bom que eu não sou meu pai, né? Gente, é completamente diferente. Você percebe a opção que existe entre você deixar entrar essa questão da inferioridade e de você não deixar entrar. Então, sempre quando eu converso com a pessoa e a pessoa vem falar muito, geralmente a pessoa vem de uma terapia, né? Muito extensa. E vem falar comigo, Bárbara, os meus pais fizeram assim, 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 a minha família foi criada assim, assim, assada. Quando a pessoa fica muito nisso, né? Gasta minutos da sessão, 20 minutos, 30 minutos nisso, eu falo, chega. Vamos parar? Vamos pro hoje? Vamos pro agora? Vamos ver o que pode ser feito? Não importa quem você aceitou na sua vida, palavras de quem, pensamentos de quem você aderiu. Gente, não importa. Pode ter sido de um pai, de uma mãe, pode ter sido de um paquerinha da quinta série, que você estava apaixonada e o menino te deu um fora. Pode ter sido de uma professora, pode ter sido, pode não ter sido de ninguém. Você simplesmente veio na vida com essas impressões de inferioridade. Então, não importa. Pode ter sido uma pessoa que você observou e você achou que você tinha que ser igual. Não importa de onde veio. Não é saber a origem daquilo, no sentido de onde você trouxe, que vai curar. O que vai curar é você compreender o que verdadeiramente você está buscando. Não é? Então, as pessoas se preocupam muito em, como que eu fiquei doente, pra eu descobrir qual que é a origem. E eu falo assim, tá, pode te ajudar. Ou pode te deixar mais complexado, mais preso no problema, mais tentando entender e mais culpado. Que é uma coisa que pessoa com baixa autoestima, a culpa é uma coisa crônica. E nós temos que trabalhar aqui pra que você consiga entender realmente o que é isso. A Bárbara, eu sofro de complexo de rejeição, eu acredito que ninguém me ama, ou então eu acredito que tem até pessoas que me amam, mas eu não gosto do meu corpo, eu não gosto... Enfim, se você identificou em você alguma questão de inferioridade ou de baixa autoestima, o que você precisa trabalhar não é a origem. É entender o que que hoje você continua fazendo que mantém a sua autoestima em baixa. Se você muda isso no hoje, você muda como você se sente perante si mesmo e perante a vida, que é um reflexo de você mesmo, né? Então, vamos voltar àquela situação. Eu dei um exemplo que você está doente, que você está indisposto, e você não está dando os resultados no trabalho que você sente que é legal de dar. Afinal de contas, você é uma pessoa dedicada, e você gosta de dar aquele resultado bacana. Mas naquele dia com aquela cólica, ou naquele dia com aquela dor de cabeça, ou naquele dia que você teve um atrito familiar muito grande, você não conseguiu ter uma performance elevada no trabalho. Aí, você tem um segundo momento com você, que é o momento de escolher. Eu vou me bater, eu vou me tratar mal, como os meus pais fizeram, ou como a professora me humilhou naquele dia, ou como os meus relacionamentos afetivos fizeram comigo, ou eu vou ser compassivo comigo. A autoestima, gente, é uma questão de você ter flexibilidade para lidar com a sua vastidão emocional, né? Então, você é um ser vasto emocionalmente. E se você é uma pessoa rasa no sentido do plano mental, o que que é isso? É uma pessoa que determina como ela vai ser, e como as coisas vão ser. Então, eu saio do meu, da minha casa, falando assim, hoje eu vou arrasar no trabalho, eu vou dar o meu melhor, e o meu chefe vai adorar, e vai ser maravilhoso, porque a partir de hoje eu sou uma pessoa de sucesso, a partir de hoje eu sou uma mulher de sucesso, e aí eu vou. O que que acontece? Aí acontece aquele exemplo lá do início. Bate uma cólica, começo a passar mal, ou dá um piriri, porque eu já tinha alguma coisa que eu comi, e eu tenho que ir no banheiro, o que que vai acontecer? Vou te dar dois segundos para você imaginar o que acontece comigo. Eu vou cair lá de cima, eu vou despencar da minha escada de ilusão. Concorda? Porque, gente, uma coisa é eu ter boa intenção, uma coisa é eu ser uma pessoa dedicada que faz o meu melhor, outra coisa é eu vestir uma ideia de sucesso, e sentir que se qualquer coisa que sai daquela zona, daquela ideia, eu tô ferrada. Compreende o que é a falta de compaixão consigo? Isso é a raiz da baixa autoestima. Isso que você faz com você é a raiz da baixa autoestima. Não é porque, ah, você se sente inferior por causa de alguma coisa que alguém falou? Não. Porque se você não tivesse já vindo com, né, nessa existência, com uma sensação de complexo de inferioridade, ou seja, com esses hábitos de não ter compaixão com você, com esse hábito de não compreender sua vastidão emocional, com esse hábito de não ser flexível perante as diversidades da vida, você não teria entrado no que te falaram. É o exemplo que eu dei dos irmãos lá, lá no inicio do áudio, né? Um irmão pega e olha e fala, nossa, mas meu pai, meu pai, coitado, ele foi criado de um jeito que ele ficou muito bruto, né? E enxerga só o pai falando uma besteira. O outro irmão, não. O outro fala, ai meu Deus, meu pai tem razão, eu não valho nada. Você entende, gente? Então, por quê? Por que que a pessoa com baixa autoestima aceita esse tipo de coisa? Porque ela já faz isso com ela. E às vezes desde criança faz isso com ela. Eu lembro que eu fazia isso comigo desde criança. Eu punho o ideal desde criança, tá? Então, as pessoas falam que até sete anos, e isso é uma verdade, o cognitivo não está completamente desenvolvido. Mas o emocional já está ali, né? Então, o que acontece? Por mais que até sete anos você não tenha compreensão do que te acontece, você já traz hábitos. Traz hábitos muito típicos seus. E eu fazia muito isso, né? Então, eu ia numa festinha, geralmente festinha de aniversário, sabe? Me arrumava toda bonitinha, ia numa festinha, e pensava assim, ai que legal, eu vou brincar, né? E tudo, vai ser muito legal. Chegava lá, às vezes nenhuma criança olhava pra mim, ou então, era uma festa de adulto meio chata. Eu ficava num canto, sabe? Eu ficava num canto assim, totalmente frustrada. Olha o drama, olha o drama, né? Frustrada, acabada, porque não foi como eu pensei. Pessoal, o que a gente precisa compreender é que a baixa autoestima é porque você não se respeita, você não se valoriza, você não se ouve. E como que é esse processo de se respeitar, de se valorizar e de se ouvir? Quando a pessoa tem baixa autoestima mesmo, gente, ela não entende esse processo, ou seja, 90% da população, no mínimo, não entende esse processo. E vai tentar ser uma pessoa por fora, pelas aparências. Por mais que você fale, Bárbara, mas eu não uso maquiagem, eu não tento me montar pras pessoas, eu uso a roupa que eu quero, não tô falando disso. Não tô falando de roupa, de maquiagem, não tô falando disso. Eu tô falando de incorporar uma personagem, essa é a primeira tentativa, gente, da pessoa com baixa autoestima, de ter autoestima. Não é por aí que ela vai ter, mas ela vai tentar. Então, ela começa a incorporar personagens que são agradáveis pros outros. Percebe? Então, eu comecei a fazer isso, eu tinha um ideal muito grande de criança e de adolescente. Ai, eu vou chegar lá, vai ser legal, vou arrasar, minhas amigas. Chegava lá, muita gente me achava esquisita, porque se eu já sou esquisita hoje, você imagina de, né, adolescente. Então, com 13 anos, 12 anos, eu chegava no shopping, todo mundo depois da aula ia pro shopping, eu ia, e todo mundo se enturmava, todo mundo popular, todo mundo daquela coisa. E eu, na minha cabeça, ia ser divertido, ia ser legal, quando eu chegava lá, não era, né? Porque muita gente chata, muita gente que não tinha a ver comigo. Em vez de eu perceber, ah, esse povo aqui não tem a ver comigo, não. Pra que que eu vou ficar vindo aqui pra tentar enturmar com esse pessoal que não tem a ver comigo? Isso seria um indício de autoestima. Eu me percebendo, eu me valorizando. Não, o que que eu fazia? Eu ficava me forçando a ficar no grupinho. Eu nem queria bater papo com aquele povo. Eu nem queria me relacionar com aquele pessoal. Eu tô dando exemplo meu, porque eu sei que muita gente faz isso, né? De adolescente, de adulto, não importa a faixa etária. Mas eu me forçava a ficar lá, porque eu tinha um ideal de que uma pessoa com autoestima conversa com o grupinho popular, né? De adulto, gente, as coisas mudam só de estrutura, sabe? Mas a gente ainda continua se colocando em situações ou criando personagens que a gente acha que uma pessoa com autoestima representa. Enquanto não tem nada a ver, enquanto o que eu queria mesmo, às vezes, era estar sozinha lendo um livro, ou era estar assistindo um desenho animado com a minha mãe. Mas não. Uma menina de 12 anos tem que estar no shopping batendo papo e aquelas meninas chatas fazendo brincadeiras chatas, né? Falando coisas muito baixas pro meu gosto, porque eu gosto, eu não gostava daquilo. os meninos debochando as meninas situações muito negativas, muito ruins, mas eu me colocava ali e eu era debochada, claro, faziam piada comigo e eu dava aquele meio sorriso, porque eu me tava me forçando a achar que isso era uma pessoa com autoestima, uma pessoa que se relaciona e uma pessoa que tenta ser popular. Gente, não existem modelos. O problema da pessoa com baixa autoestima é que pra ela perceber o que é baixa autoestima, infelizmente, ela vai passar por esses modelos. Ela vai se enfiar em algum tipo de ideal. E aí, ela vai cair de lá de cima. E quando ela cai de lá de cima, geralmente, como ela não percebeu ainda o que é autoestima, que é compaixão, se valorizar, se ouvir, o que é que ela vai fazer? Ela vai achar ninguém gosta de mim. Os outros me rejeitam. Né? Eu sou uma pessoa inferior. Então, a baixa autoestima dela vai piorar. Vai aumentar. Vai crescer. Não vamos fazer ideal das coisas. Não vamos colocar ilusão nas coisas. Percebe? Bom, Barbara, eu acredito que uma pessoa com autoestima, sabe? É uma pessoa que se sente sempre bonita. É uma pessoa que sempre se socializa. É uma pessoa que é sempre cuca fresca. E eu falo assim, sempre? Tá muito errado esse sempre. Porque quantas vezes você não precisou gritar pra fazer alguma coisa funcionar? Sinto muito, gente. Se vem uma pessoa e te tomar alguma coisa, pegar o que é seu, e você pode, né? Uma pessoa desarmada, enfim, uma pessoa que tá te agredindo no trabalho. Você pode, você precisa se colocar. as vezes mãe de menino mal criado precisa dar um limite pra aquela criança. Então, não é sempre zen. Não é sempre tranquilão. Não é sempre se achando lindo. Mas se você acordar com o olho inchado, com ter sol. E se você, enfim, começar a ter cabelo grisalho, porque provavelmente isso vai acontecer na sua vida em alguma fase. Então, tira essa coisa do sempre, tira essa coisa do ideal. A pessoa com autoestima é o seguinte, ela se dá o melhor emocionalmente em qualquer situação. Se dá o melhor emocionalmente. Não é um kit autoestima, sabe? Ah, uma pessoa com autoestima ela é zen, ela é delicada, ao mesmo tempo ela é autêntica. Para com isso, gente. Não tem kit, não. Autoestima é assim. Nossa, eu tô passando um mal do caramba. Mas eu gostaria de ir na festa. Mas não tem como eu ir na festa, porque eu estou aqui vomitando em casa. Então, peraí. Dane-se a festa. Ah, mas eu queria muito ir. Mania de perfeição, não. A gente já falou aqui em outros vídeos sobre perfeição, né? Perfeição é uma coisa, perfeccionismo é outra, mania de perfeccionismo, não. Então, dentro do que você pode, dentro do seu hoje, do seu é, do seu agora, o que você pode fazer de melhor para você? Ai, Bárbara, mas eu queria muito ter um amor. Eu queria muito... Tá bom. Você vai ter esse amor, porque você tem essa vontade toda, mas o seu amor não está aqui agora. Então, o que você pode fazer aqui agora? Você pode assistir um Netflix sozinha, curtir você. Você pode assistir uma novela, se você gosta, ler um livro. Você pode ir no cinema. Outro dia me deu na telha, quem me acompanha no Snap viu que eu fui lá no cinema sozinha. Porque eu e o Eduardo, a gente ia sair, mas a gente se desencontrou, não deu certo. E eu estava com muita vontade de sair, eu peguei e fui no cinema sozinha, vi um filme bobinho lá, em 3D. Ai, foi tão gostoso. Sabe? Por que que precisa ter um grande amor para fazer alguma coisa? Por que que precisa estar 100% saudável para ser feliz? Por que que precisa essa idealização toda? E o mais incrível da autoestima é que quando você tem todas essas outras coisas, um grande amor, uma saúde plena, se tornam possíveis. Mas se você se condena, se você se culpa, se você se rejeita, porque toda hora você coloca uma ilusão enorme. A vida vai ser maravilhosa, vai ser assim, eu vou conquistar, aí você não conquista, porque a vida não é como você imaginou na sua cabeça. A vida tem outras coisas para você evoluir, né? E a sua cabeça, ela enxerga, sei lá, 0,0001% da realidade, né? Então, se a sua cabeça enxerga 0,0001% da realidade, quer dizer que a realidade é muito mais ampla. Abra-se para as possibilidades. De repente, esse dia que você estava passando mal em casa e não foi na festa, aconteceu alguma coisa na festa. O pessoal foi roubado na saída da festa e você não foi. Abra-se para perceber o que o seu corpo precisa. Ah, mas eu preciso entregar esse trabalho, não sei o que, eu preciso passar na faculdade, então eu tenho que estudar dia e noite, tomar energético e café. Tá bom. Quero ver o seu primeiro dia de aula, como é que vai ser. Você vai estar um bagaço se você conseguir ir. E os dias que você viveu até passar nessa bendita dessa faculdade? Você viveu igual um zumbi? Você viveu péssimo? Se dê o melhor que você pode se dar. Não traça um ideal imaginário que você tem que ser aquela pessoa X vivendo uma vida perfeita, maravilhosa, com casa própria, com carro na garagem, com marido, ou uma mulher sensacional, com saúde, com filhos, com dinheiro, não põe isso assim, gente. Você é uma experiência do divino. Você não é uma máquina de dar resultado. Você é uma experiência do divino. Então, viva como essa experiência. Permita-se viver as experiências que são colocadas para você, porque o seu subconsciente está gerando aquilo. E se você é compassivo e cuida de você, o seu subconsciente começa a gerar coisas que têm mais a ver com você. E não com aquilo que você rejeita em si. Mas esse é um tema um pouquinho mais profundo que a gente vai entrar nos próximos vídeos ou áudios. Tá bom, gente? Gostaria que você saísse desse áudio de hoje com essa ideia. Eu tenho autoestima. Eu vou parar de me rotular como uma pessoa que tem problema de inferioridade, complexo, trauma. Eu vou parar de me rotular. E vou parar de idealizar a pessoa que eu deveria ser. Cansei. Esse troço me cansa, me deixa exausto. Cansei. O que eu vou fazer? Eu vou começar a olhar para mim e para as minhas necessidades reais. Reais. Bom, eu preciso fazer um dinheiro. Eu preciso também de um pouquinho de afeto, de um carinho. Então, em vez de ficar pensando Ai, Bárbara, será que eu transo no primeiro encontro ou não? Será que eu fico só por ficar ou não? Para que fazer esses dilemas, gente? Para que fazer esses dilemas? Só percebe. Você está precisando de um carinho, de um chamego? Vai lá e dá uns beijos, dá uns amassos, fica com a pessoa. Ai, Bárbara, mas meus valores não permitem. Então, segue os seus valores e fica numa boa. Não é mesmo? Mas a pessoa com autoestima, ela faz a escolha e assume. Ela não faz a escolha e fica depois num dilema. Ai, será que eu fiz errado? Gente, não. Não. Autoestima é. Eu vou me dar o melhor emocionalmente que eu posso me dar agora. Me perturbar com as escolhas que eu fiz ou me perturbar com as escolhas que eu terei que fazer não é coisa de uma pessoa com autoestima. Para fazer escolhas bem feitas, eu preciso ter lucidez. E a lucidez é aquilo. Eu vou fazer o que dá. Ai, Bárbara, depois de 20 anos de casamento, eu descobri que nossa, eu estava numa situação que eu fui submissa à pessoa. Não tem problema. Foi o melhor que você pôde fazer por você na época. Você não sabia dessa coragem aí dentro. Você não sabia dessa capacidade de autoafirmação. Você não sabia se ouvir. Agora você sabe. Para que culpa? Não é isso? Se vocês quiserem, gente, um áudio ou um vídeo específico da culpa que é o segmento desse aqui, me avisem, tá bom? E em breve eu vou estar lançando para vocês o curso Autoestima Feminina que está muito profundo, muito legal. Os homens em breve vão ter um curso para eles, mas eu sinto que para as mulheres eu estou com um conteúdo muito, muito intenso, muito bacana que eu já quero colocar logo, tá bom? É isso aí. Se você gostou desse áudio, dá um joinha, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e deixa sugestões de áudios ou de temas para os próximos vídeos, tá? Um beijo, gente. Até o próximo.